O que é o Eduardo do Grêmio? Olha só, ele agora está nomeado como assessor de comunicação. Desde o dia 17, o Eduardo agora é o novo assessor de comunicação, ele que foi exonerado do desvio de função que ele exercia como encarregado de serviços de transporte há dois anos e meio, né? Essa portaria 167 de 2011. O Eduardo, que era desvio de função, olha só, agora ele está como assessor de comunicação. Ele vai estar sempre na lente da folha, né? Afinal, ele é assessor de comunicação, imprensa, tem tudo a ver, vamos ver se ele vai exercer a função de destino. Legenda por Sônia Ruberti